Aí, Jerônimo, achei seu canto aqui, ó. Vinhendo por essa estradinha aqui, botei a moto aí, agora vamos casar a casa de Jerônimo aqui, que vai dar certo. Agora, né? Foi mesmo, saí. Seu do carro vai certo mesmo. 40, hein? Eu passei por... Eu passei segunda-feira passada, tu tava ali. Eu parei na ponte, né? Que ele me informou que era depois da ponte, eu parei na ponte e disse, aí, Jerônimo, na tua ponte. Agora, se eu não sei, onde é a tua casa? Ah, a casa de Jerônimo. Ih, senhora, ele vai ficar, ele vai chorar de alegria. Já morreu tudo aí, o pai e a mãe. Ah, pô, o estorrão da casa de Jerônimo. Aí foi nessa daqui que ele disse que roubaram e fizeram outra pra ele. Foi aqui que roubaram, aí nós tiramos ele daqui e foi contar uma filha dele ali embaixo. Aí, ó, aqui era de tábua. Ou era de barro. Ah, rapaz, ó o pé de embuzeiro aqui, Jerônimo. É, o pé de queixabeira. Queixabeira. Vou mostrar aqui como é que já tá o pé de queixabeira. Aí, essas... Quando ela era menina. Olha o pneu do... Aqui os cabos... Será que isso aqui é do tempo do... Olha, uma pá ali de Jerônimo. Vou levar a pá de Jerônimo. Tem até uma pá ali. Rapaz, eu levo até a pá. De Jerônimo ali pra ele. Rapaz, olha aqui. Um pé de queixabeira aqui antigo. Ó. Só que aqui tem uns negócios de carro. Um ferro, né? Um ferro de carro. Um negócio de carro aqui que eu não sei nem o que é. Acho que esse de Jerônimo não tem carro ainda não, hein? Tem umas latas de óleo da antiga, Jerônimo, ó. Que tu ainda bebia óleo. Tem o que mais? Esse aqui tem que... Tem mais coisa aqui de Jerônimo. Ah. Uhum. Ó, daquelas latas bem antigas de soja, ó. Que era a lata de óleo que Jerônimo... Bebia. Por isso que ele bebe um óleo danado. Só tem lata de óleo aqui. Já... Uma rapaz aqui. Opa, achei o... A coroa da bicicleta da... Ó, daquela bicicleta, Jerônimo. Que tu disse que comprou. Ó, achei a catraca dela. A catraca. Outra lata de óleo aqui, bem... Antiga também, ó. Bem antiga, a lata de óleo antiga. E você vê que... Não existe essa lata de óleo mais... No sertão. A bacia da mãe de Jerônimo lavar os pratos. Eita, minha. Jerônimo vai ficar feliz por demais. Uh, rapaz. Mas não é, mas aqui tem muita coisa. Guarda. Deixa eu ver aqui. Ali sai num... Num cozinha. Opa, achei o ar todo da bicicleta de Jerônimo aqui. Aqui. Aqui, Jerônimo. Achei sua bicicleta quase toda. Você foi embora, sua mãe deixou ela aqui debaixo desse pé de pau. E... Deixou aqui, ó. Diga quando você achar. Leva a bicicleta de Jerônimo. Se eu for levar as coisas aqui, velho. A parra é aquela do... Ó, um, um... O corra é do fogão da mãe de Jerônimo. Mas Jerônimo não voltou para as terras dele, para os torrões dele, mas eu voltei. A espingarda que Jerônimo atirou no fundo da lata. A lata de óleo aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem tanta lata de óleo, parece que esse povo só bebe óleo. Por isso que Jerônimo comprou umas três latas de óleo. Acho que era que ele tem esse negócio de beber. Aí faz um pirão. Aí, pô, rapaz, eu perguntei a ele, Jerônimo, onde é que tu se escondia lá, pô? Ele disse, rapaz, é lá pro lado do... Não sei se ele morou na... Não, ele morou primeiro lá, né? Depois veio pra cá ou não? Tá, ele ficou lá, ele ficou lá, ele ficou lá. Porque ele era menino, né? Ele saiu daqui, ele tinha sete anos. Sete anos? Aí mandei ele disse, porque eu fui casado. Ah, eu estivei lá da casa de Jerônimo aqui ainda. Deixa eu pegar um aqui. Esse tijolinho ignorante danado. Não, mas era de barra a casa. Não, mas tem um negócio... Mas esse aí era do fogão. Era do fogão, né? Era. Era o tijolão do fogão. Só falta o Jerônimo querer que eu leve esses tijolos. Ele viu. Ó, aqui um farol de milha do jumentinho de Jerônimo que ele tinha. Parece que ele não tinha carro na época, não. Eles compraram oito ou nove. Oito ou nove agora, ó. Aqui é de um caminhão. Aí ele disse que no tempo que ele morava aqui, estavam fazendo a pista do... Ó, aqui era o que você disse que era a pá da mãe dele põe o bicho. Sim, amei mesmo, hein? Agora só... Vai chorar, viu? Agora só pá eu vou levar. Pra ver. Aí, só vai aí. Eu vou levar essa pá, ver. Se eu não levar agora, mas... O dia que eu passo por aqui, eu levo. Eu vou com um bocado de cacada. Boto ela mais pra ali. Tá aqui na casa. A cisterna. E era aquela porta da frente. Aí, Jerônimo. O pé dentro do teu pai botou aqui, ó. Esfregar os pés pra ir pra rua de Cabrobó. Comprar o feijão. Eu tô me lembrando do negócio que eu disse ele que ia levar. Era um pé de... Que lá não tem. Sabe o que é? Um pé de mata-cabra. Pra nascer lá nos açudes. Que o povo nem sabe o que é. Lá. Sabe o que ia matar cabra, não. Quando eu tava na Serra Magerona, nós olhamos os pés de pau lá. Nós só conheci o Chico-Chico. Eu disse, Jerônimo, nós só conhecemos o que é Chico-Chico. Que é prear esse negócio. Eu só tenho bicho na casa. Aqui ainda tem prear. Não, ainda é. Aí, eu também ia pôr a rosa. Aí, Jerônimo. Tua mãe põe a vazar. Ia não destruir, não, né? Acho que ainda tem até água aqui. Porque seca. Isso é caro ela. Aí mesmo, tá seca e tá... E tá tapada pra não cair bicho dentro, né? Aí, Jerônimo. Na tua cisterna ali. Ixi, ó. Mostra até por dentro da cisterna. É, tá, menino. Apoio de Jerônimo vai ficar alegre. Rapaz, tu achou meu lindo, hein? Achei. A cisterna aqui é do pai dele. Aqui ainda é deles? É deles. Aí, igual do pai, ninguém vendeu, não. Sim, é mesmo? Que é tua irmã, tua mulher que cuida? Como é? Não, é que ele tira o... O rei, antes de morrer, tira o arceiro. Que aí fica tudo não aberto. Sim. Ele morreu agora em 2000 e... Ele disse que foi em 2011 ou foi em 2012. Aqui tem outro... Aqui tem uns tijolos, ó. Aqui era um broquinho miúdinho. Deixa eu ver aqui. Um outro presente que sabe. Ó, gente. Os tijolos miúdos. Ele vai juntar os tijolos aqui. Mesmo. Lata de óleo. Porra, deu certo agora. Agora a gente vai se animar. Vou falar aqui a minha mulher, irmã dele, disse que ele tinha sete anos. Ele tinha sete anos? É. Hum. É que o meu nome da tua mulher é... É Liano. É Liano, né? É. Mas você já tem menino, neto... Eu tenho nove. Nove? Eu tenho... E a tia já casou com a... Eu tenho uma dentro de casa. Aqui lá eu passei numa placa que dizia... Roça dos... Oi, irmão. Eu disse, diabo, pra ter irmão. É viajando graça. Eu dizia, agora aí tinha irmão padrão. Ó o sombrinho da finada. O meu nome da mãe? Era Dona Lurdo. Olha lá. Olha lá. Sombrinho. Eu não gostei de andar aqui, bicho. Eu vi que eu não gostei mais. É. É. Aí tu casou com ela nova? Eu tenho dezessete anos. Dezessete anos. Achei até o filtro de... De óleo do caminhão do pai de Jero. Ele não tinha caminhão. É que isso aqui acho que deve ser da... E trazia, né? Trazia pra cá. A porta por ali. Tem um mulambinho. Enterraram. Tem um mulambinho. Enterraram ela onde? Enterraram ali no Skaibo. No Skaibo? É um povoado, né? É um cemitério. Sim, no Skaibo. Ainda tem uns pedacinhos de rio, pô. Tem. E fizeram... Aí aqui mexeram com eles, aí eles desmancharam a casinha e foram... E fizeram eles duas vezes aqui, ó. Hoje também na beira do... Ó a pista ali onde passa, né? É uma barrofóde. Nesse tempo tinha um arrozão danado. Uma barrofóde. Uma barrofóde. Uma barriguinha dele, da velha. Aham. Só os dois aqui, hein? É. Aí os Skaibo sabiam que moravam só os dois. Que era do fogãozinho dela. Que era do fogãozinho dela. Aqui era uma parede? Como era? Era uma parede. Aí o fogão era aqui, ó. Aí dentro. Sim, aqui era o fogão. O fogãozão grande. Ela cozinha aqui. Aqui é porque foi tirada as madeiras. Aqui onde ela botava o pote, ó. O cara não vai gostar desse... Desse serviço. Aí o lugarzinho do pote. E leva. Um monte de coisa, rapaz, aqui. Emocionante, né? O caboveu, o estorrão da... Da casa. Aqui é a família. Tirar aqui as fotos pra gerando também. Chorar pra lá também. Chorar pro lado de lá. Chora de cá, ele chora. A gente chegou demais, velhinho. A gente chegou, né? Tua sogra. E teu sogro. Pô, eu vou encerrar agora o vídeo. Aqui era um barco cheiozinho, né? A aposta já passou. É, ele plantava de chuva pra ali. Pra ali. Ele plantava ali.